Boa tarde a todos, meu nome é Manoela Feijó, eu sou diretora e sócia da empresa Ecotelhado. A empresa Ecotelhado é basicamente de soluções, tá, em infraestrutura, soluções para infraestrutura verde urbana. Hoje foi colocado aqui na mesa a questão da sustentabilidade alguns anos atrás. São pessoas loucas, né, quem vinha com qualquer produto verde pensando em sustentabilidade. Bom, a Ecotelhado passou os primeiros três anos escutando, mas tu é louco, por que eu vou botar um telhado verde em cima da minha casa se eu já tenho uma telha cerâmica, né, por que trocar isso? A Ecotelhado é a pioneira em desenvolver um sistema de telhado verde no Brasil e ao longo desses anos, desde 2005 até hoje, vem desenvolvendo novos produtos para soluções, como ecoparede, ecopavimento, né, outros produtos. Então, é uma empresa basicamente empreendedora no seu máximo, né, a gente está sempre procurando novos produtos. Antes da Ecotelhado existia e não existia telhado verde em escala industrial, né, se tu fosse propor por um arquiteto colocar no projeto dele telhado verde, tu vinha, tu é louco. Hoje a gente tem diversos projetos de grandes empreendimentos, como, por exemplo, dos parceiros aqui do evento Santander, onde tem o Data Center Santander em Campinas, já tem em projeto, né, nasceu já no projeto telhado verde, que é um pouco sobre a empresa. Ela foi fundada em 2005 por dois sócios que já tem uma história de sociedade muito longa, João Manuel Link Feijó, Paulo Renato Guimarães, os dois são engenheiros, e viram essa oportunidade de negócio em telhados verdes e abriram esse mercado que não existia. Hoje nós somos membros dos principais, das principais associações da área, né, já possuímos prêmios, por exemplo, da editora Abril, prêmio Planeta Casa, e já abrimos para exportação também o nosso produto. Já exportamos para Chile e México. Nós temos a patente de todos os nossos produtos, né, e já entramos também com o pedido da patente internacional. Aqui é um pouco de onde a gente já atua no Brasil. Hoje a gente tem 45 mil metros quadrados instalados já no Brasil todo. estamos aí presentes nos principais empreendimentos e já trabalhando com as principais construtoras e incorporadoras do Brasil. E com escritório próprio em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Aqui é um exemplo de todas essas soluções que a gente pode colocar em um empreendimento. E onde a ecotelhado já tem produtos, né, então seria o ecotelhado, a ecoparede, o piso permeável, uma bacia de trincheira, né, de contenção de água e outros exemplos. Aqui são os nossos quatro produtos que estão no mercado hoje. O principal é o ecotelhado e qual é a base desse nosso ecotelhado, porque ele é hoje o melhor produto que tem em telhado verde, é aquele módulo, a primeira foto, né, da esquerda no canto superior. Esse módulo, esse módulo, ele é feito de EVA, que vem principalmente da indústria calçadista do sul. Então, esse EVA, ele é triturado, reagregado com cimento. Ou seja, 95% do nosso material, ele é reciclado, né, da nossa matéria-prima é reciclada. E é onde a gente tem a patente não só nesse produto, mas também na marca. Hoje, quem está no mercado fala, não fala em telhado verde, fala ecotelhado, mesmo se referindo a um telhado de concorrente. Nós temos também a ecoparede, que são as paredes verdes, que já estão hoje em muitos shoppings, empreendimentos, até fachadas de bancos, como, por exemplo, uma foto ali do meio, que é a Sicred, em Pelotas. Lançamos esse ano o Brise Vegetal, que é um sistema de sombreamento para fachadas de prédios. E o ecopavimento, que é um piso permeável, que pode ser utilizado em estacionamentos de shoppings e supermercados, aumentando aí a possibilidade de ter a área de 20% permeável, que hoje em São Paulo é necessário. Quais são os benefícios desses produtos? Bom, o principal dele, onde você está vendendo para um cliente, o que eu vou ganhar tendo isso? Vem no bolso, a primeira coisa que eles querem saber. Então, você tem a eficiência energética, você diminui. Claro, isso depende da localização e da insolação do empreendimento, mas você tem, no mínimo, 10% de economia de energia. É um produto que retém de 30% a 40% da água da chuva, então o manejo das águas pluviais, o problema de enchentes, o problema de tratamento dessas águas. Benefícios sociais, onde o verde traz o aconchego para as pessoas, pode usar uma laje como uma área de lazer, como, por exemplo, a primeira loja da C&A Eco, em Porto Alegre. Eles tinham uma laje em cima da loja, no meio do centro de Porto Alegre, 600 metros quadrados, e resolveram colocar o ecotelhado lá com grama, e aquilo virou uma área de lazer, onde os funcionários vão no horário do break deles. Então, traz um benefício social também, o conforto térmico, pela diminuição de até 10 graus de temperatura em um ambiente com ecotelhado. Ambientais, diminuindo a ilha de calor, efeito estufa, problemas de enchente, e trazendo de volta para as cidades a biodiversidade. Hoje, a cidade está cada vez mais cinza e cheia de concreto. Os nossos produtos já passaram por testes e pesquisas, principalmente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aprovam, certificam realmente o seu poder. que é um exemplo de estudo de mercado, vendo a ecotelhado com os seus concorrentes, o porquê que a ecotelhado, além de ser pioneira, tem o melhor produto. Na questão de preço, é o melhor produto, porque o nosso produto é 95% matéria-prima reciclada. É o único que é totalmente permeável e poroso. Então, ele dá todo um ambiente para a planta poder se desenvolver. E outros quesitos ali que a gente analisou. Qual é o nosso mercado? Todo lugar onde estiver um teto, uma parede e um chão, a ecotelhado pode estar presente. Seja na indústria, na casa de uma pessoa física, no empreendimento comercial, no empreendimento residencial, em lojas de construção para atender essa pessoa física que quer comprar ecotelhado, construtoras, incorporadoras, nosso mercado é realmente muito grande. E hoje a gente já, fora lojas de construção que a gente ainda não entrou, todos esses a gente já atende. Hoje, como é o nosso trabalho na parte de estratégia de venda da estratégia do mercado? A gente passou esses três primeiros anos colocando essa sementinha. Hoje, a nossa venda é totalmente reativa, passiva. Os clientes vêm até a gente, as visitas são solicitadas. E a gente não tem uma equipe total de venda direcionada para a venda ou para o marketing ou para a gestão da empresa. E como a gente quer se estruturar a partir de 2011, é realmente fazer a ecotelhado, que já é hoje a referência em solução verde, ser uma coisa que não é só conhecida pelos clientes ou pela área onde ela já atua, mas todo mundo conheça um telhado verde ou uma parede verde, seja novela da Globo, no que for, não só hoje na área onde ela, por exemplo, arquitetos, os arquitetos a maioria já conhece, participar de mais eventos e profissionalizar a nossa empresa, criar uma estrutura organizacional nessa empresa. direcionamento do investimento seria basicamente para essa área de marketing, com vendas e na gestão financeira da empresa e também pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Como eu disse, é uma empresa basicamente de alma empreendedora. Então, hoje, a gente tem quatro produtos no mercado, tem um para lançar, tem outros dez na gaveta. Então, tem muita coisa para vir e a gente precisa de investimento para esses novos produtos. Hoje, o que nos direciona é o ecotelhado, o que nos dá a base para poder criar esses novos produtos é o ecotelhado que já está andando com as próprias pernas, digamos assim. Aqui é um pouco dos dados financeiros da empresa. Vocês podem ver, é uma empresa que já tem um resultado, que por si só já caminharia. O porquê que a gente teria interesse no investimento? Justamente para chegar a ser tipo um blockbuster, chegar arrebentando o mercado mesmo, consolidar mais esse mercado e a nossa marca. Hoje, a nossa produção mensal é de 3 a 5 mil metros quadrados, no entanto, a capacidade é de 7.450 metros quadrados. O faturamento desse ano espera, programado, 2 milhões. E, com uma entrada de um investimento de mais ou menos 2 milhões, a gente direcionaria para as áreas que a gente informou antes e tendo uma retirada dos sócios de 800 mil por ano fixo. E aqui alguns cases de sucesso da Ecotelhado, para que vocês possam conhecer mais. Tem algumas obras aqui de São Paulo. Esse é o Parque Eólico, em Osório. Aqui é a Passarela Eusébio Matoso, essa é pública, todo mundo pode ver o nosso produto lá. Posto da Walmart em São Bernardo do Campo. Recentemente saiu uma reportagem. É o primeiro posto com investimento forte da Walmart em produtos verdes. E é um grande parceiro nosso para desenvolver novos produtos para eles. Primeira Fábrica Verde da Coca-Cola. Estamos presentes com o Ecotelhado. Também participamos de programas sociais. Aqui a gente está no Morro Dona Marta. Semana que vem eu vou estar fazendo uma instalação no Parque Santo Antônio, numa comunidade, para levar isso também para as comunidades. Esse aqui é o primeiro empreendimento certificado da Odebrecht. É o I-Tower Alphaville, bem ali na Castelo Branco. A gente terminou a instalação semana passada. Esse é o módulo Ecotelhado pré-vegetado recém-instalado. E aqui é o Shopping Marketplace em São Paulo. A gente tem uma área pequena de 60 metros quadrados que foi instalada há mais ou menos um ano e meio atrás, onde eles queriam realmente testar a parte de manutenção, que ela é feita basicamente na planta, o sistema não precisa de manutenção. Queriam testar a parte de manutenção e eficiência energética. Testaram por um ano e viram que o investimento que eles têm que fazer é zero nessa parte de manutenção, porque existe uma vegetação que proporciona isso. E o ganho com eficiência energética é bem grande. Então, agora eles querem colocar em toda essa laje do Marketplace, que são 1.600 metros quadrados. E isso nos possibilitou entrar nos outros shoppings do Grupo Iguatemi, onde todos os novos shoppings que estão em projeto ou sendo construídos, pelo menos uma pequena parte já tem um ecotelhado previsto. É isso. No site tem mais informações e a gente está aqui disponível para conversar sobre o que vocês precisaram. Obrigada. 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 Obrigada.